É o WG Splat Funk, tá bom? Oi, tá ligado? É o Paiva É o Caio Passos É o Paiva É o Caio Passos Aí Então, fala da gente Quem se me apestua Fogo na investe Minha mira tá boa Fala da gente Quente em nossa vida Que porra de gang Nós é os vilão da quadrilha O uísque vai transbordar no meu copo Hoje a evoada é de ladrão O ife branco eu joguei no pé E o corte tem que ser surfistão Churrasca da vontade pros cria Surge a larica e a solução Picanha, carne de primeira Se falta meia dose tá de brincadeira Água de bonde do real salu Água não tem que ser só no gargal Desce as ganas, não mais de tudo Terceiro gole fica favorável O meu pingente tá escrito meu vulgo E na bunda dela escrito também Gosta mesmo de agradar o pai Mola o meu beck com tá de cem Mas um dia normal pra troca Um dia não esqueci viu pra gostosa Pediu pra segurar minha pistola E me abraçou no grausão de miota Sei que a cento e vinte ela tá em choque Mas ela sabe que o menor é o toque Corta pra vieira e entorta a barca E dá perdidão até no sucumbola Fala então fala da gente Quem se me apessua Fogo na investe Minha mira tá boa Fala da gente Tente nossa vida Que porra de gang Nós é os vilão da quadrilha No red cup e bala green Não confundi o uísque e pulim No baile brotei trajadim De polo blue do passarinho No red cup e bala green Não confundi o uísque e pulim No baile brotei trajadim De polo blue do passarinho Não basta ver, me pede fit, fio Combinando bombeta da Brooks, fio Sem balenciaga eu vou de tomio Jacaré deixei descansando no rio Não basta ver, me pede fit, fio Combinando bombeta da Brooks, fio Sem balenciaga eu vou de tomio Jacaré, jacaré Mó brequim, mó chave Descer na favela, já pensou, neguim Se os coisa te pega, tá só no caninho Já saca a tenera sem retrovisor Tô faltando em nebra, lomba, decantinho Estica na reta o neutro, verdinho Sem placa, sem seta, belo, cortadinho Lacosteira zero, já liga a bandida Bebezona e espera Você falando, eu contando dinheiro Cada fofoca aumenta minha conta Camisa 10, Romaro, artilheiro Tirando férias em Copacabana Vive tudo que eu vivo, parceiro Se quer saber de tudo que eu sei Head trick, musical no Fantástico Jaga magrão, paela, eu sou rei Louca de verde, se perde com preto Vermelho sabe que é a cor do amor Quatro paredes, nós dois se amando E o dozeano que acompanhou Tira foto, segura no meu ouro Tira foto com o meu 38 Só não postar pra não sair na capa Que de mim os bicos já tá falando Então fala da gente Quem se minha pessoa Fogo na investe Minha mira tá boa Fala da gente Quente nossa vida Que porra de gang Nós é os vilão da quadrilha Hoje eu vou de duas rodas E uma delas vai pro ar A xixi no meu sneak blunt Pra noi caburar Vou de polo brooks E o dia da sul quer encostar Vai montar na minha garupa Sem cap, vou acelerar Bolso cheio de nota Deixa pra eles fofoca Da nossa vitória Pro meu se é um sincero e leal Que tá comigo desde o dia da derrota De meiota ficou fácil pra pagar Nós fez o que cês achou Que ninguém teria coragem Esplancamos na cara dos fraudes Como que se faz? Hoje capuzado Mas é pra subir no palco Tomamos a cena de assalto Então mais respeito, rapaz Se o pau cai O plano é contrustado Elas querem jogar o rabo Sarra no oitão do pai Te dou condição Essa noite depois cê vaza Saco do elástico Por isso ela quer mais Tá tocando forte E ela me pede mais Quer que eu jogue dentro Fazer um filhão do pai Tá tocando forte E ela me pede mais Quer que eu jogue dentro Fazer um filhão do pai Então fala da gente Que esse minha pessoa Fogo na investe Minha mira tá boa Fala da gente Quer ter nossa vida Que porra de gang Nós é os vilão da quadrilha Fala da gente Que esse minha pessoa Fogo na investe Minha mira tá boa Fala da gente Quer ter nossa vida Que porra de gang Nós é os vilão da quadrilha Tá atropelando a concorrência Tipo um tanque Ao canal oficial WG Explode Funk Tchau 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 Tchau